Fala galera, e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com a minha continha, né? E o que a gente vai fazer, galera? Como eu quero sempre testar pra vocês, eu vou testar o drop dos itens que tá aqui. Aí vocês olham o vídeo e vejam se vale a pena ou não, beleza? Eu vou estar sempre testando o drop pra vocês aqui. Antes de vocês gastarem em qualquer evento, dê uma olhadinha no canal, cara, Porque eu vou testar o drop de tudo, tá? Tudo, tudo. Eu vou testar sempre o drop de tudo, então vocês venham, vejam o vídeo e assim vocês vão saber se vale a pena ou não, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é olhar o que eu tenho no consumo de diamante acumulado, certo? Se tem alguma coisa útil pra mim. Ó, nós temos aqui o Pirate Island, é bom. Temos os Octopus aqui e temos invocações Galon of B, é bom, porque eu tenho que farmar isso pro próximo evento. Temos a Carrot, Carrot é bom. E temos o Doflamingo, Doflamingo, que é um personagem que eu uso no meu time. Então, ótimo, 15k tá bom pra gastar nesse evento, certo? Então, no que que a gente vai gastar, galera? Tem esse evento de Recruiting aqui que a gente vai fazer também. É... E aqui vamos para o Shop Diamond, né? Vamos gastar aqui alguma coisinha. A gente poderia gastar 10 mil aqui, poderia, tranquilamente. E seria até o mais certo, seria eu gastar 10 mil aqui, certo? Comprando 400 desse aqui, porque aí eu garantiria no próximo evento já alguns prêmios, né? Algumas invocações e tal, tudinho. Mas, como a gente vai testar as coisas aqui, eu vou testar o Drop aqui. Vamos lá. Vou comprar 5, 6, 7, 8. Vamos comprar 8 aqui. E a gente já pega os prêmios de invocação especial. Eu vou comprar mais um aqui, só pra dar 100. Pronto. A gente já pega o prêmio, assim, de 15 mil. Ó, a gente já tem os prêmioszinho aqui. Carrot e Doflamingo. Ó, pegamos aqui os prêmios todinho. Vamos aqui, agora a gente tem o Doflamingo, né? O personagem é em bom. Bom, xibão, xibão, bom, bom. Parará! Tá, pegamos o Doflamingo. Ó, é o personagem que eu quero. Porque eu tô upando o meu, né? Ó, selado, já tenho agora. Já tenho 3. Faltar 2. E a gente depois vai usando o evento pra evoluir, certo? Vamos lá. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai gastar os itens, né? Sério? 290? Meu Deus, vai me fazer gastar mais 10? Sério? Tá bom. Vou lá. Só pra ficar 300 e ficar bonito na hora do print, galera. Só por causa disso. Olha o que eu faço por vocês. E sabe o que é mais ridículo? É que eu não preciso de nada do que vi ela. É. Esse que é o negócio. Eu não preciso. Mas vamos lá. Nenhuma das coisas lá, assim, tá me sinto tão útil. Ó, o que tal? Puxaste? 300. Então vamos lá. Vamos abrir. Se eu não me engano, não dá pra abrir 300. Vai abrir de 100 em 100. Vamos lá. Vamos testar o drop com 50. A gente tem 2.133. Vamos ver quanto é que vem. Ó. A gente ganhou aí. Vamos ver quanto a gente ganhou de dinheiro. 1. 2. 3. 4. 900. 1.400. 1.500. 2.000. 3.600. Nossa, a gente ganhou 3.600. Ó. A gente já tem 20k. Bom, 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 bom. Não é ruim, não. Vamos lá. Abrir mais 50. E aqui, a gente ganhou quase 4.000. Né? A gente tinha 2.000, né? Certo? A gente ganhou quase 4.000. Aí. Eu abri 250 não, né? Acho que eu só abri 150. Acho que eu só abri 100, né? Tomara. Olha, pegamos um de 700 aqui. Dois de 700. Não foi ruim, não. Dois de 500. Mais um de 700. Ó. O drop até que não tá tão ruim, não, galera. A gente já tem 17.000 octopos. Caramba. Vamos abrir mais 100. Vamos ver. Vamos ver. Agora, ó. Um de 500. Um de 700. Óbvio que a maioria é de 100, 200 e 300, né? Mas, pelo menos, tá vindo alguns de 500. É. Olha, ó. Veio um de 500 ali. Foi só eu falar que parou de vir. Ah, tá. 12k dessas coisinhas ali. 27k a gente já tem. Acho que a gente chega nos 30k. Poxa, porque não vem nenhum grandão, né, cara? Não veio. Tudo ok. Mas a gente conseguiu. Só nesse aí a gente conseguiu 4k. Eu acho que eu tinha gastado tudo, né? A gente conseguiu 16k dessas moedas. Dessas folhas. Volta lá no vídeo e veja o quanto eu fiquei com dessas... Dessas... Dessas folhas, né? Também quanto eu fiquei desses aqui. Aí mostra quanto eu gastei. Também vai ver quanto eu fiquei de diamante. E quanto eu voltei. Ai, meu pai. 8k. Só nessas outras aí. Nossa. Ah, não foi ruim não, mano. Tipo, eu tinha 37. É. Gastei 30k. Né? Gastei 30, não. Gastei 20k. E recuperei uma parte. Uma boa parte, cara. Hum, hum. É. Tá ótimo. Recuperei, tipo, metade. E tenho agora alguns itens legais. Assim, pra participar do evento, por exemplo. Peguei 30k. Não foi tão ruim não. Não, não foi mesmo. Ó. Agora eu tenho 32 mil desses Red Octopus aqui. Posso trocar por vários artefatos. Posso trocar por isso aqui, né? É. 3.010. Nossa, não. 100 desse, né? Eu não compensa. Posso trocar por personagens. Né? Limitado. Posso trocar por box de tinsoldier. Que vem com incês. Que é baratinho. Ó. 2k só. Posso trocar pelo artefato da mini escolha, ó. Isso aqui é bom pra caramba. Você escolhe o artefato que você quer. Custa só 6k. Né? Tem o Wine Bottle aqui, né? Se eu quiser, tipo, precisar desses Wine Bottle. Se eu não me engano é só 10k. Pode ter aqui 10k. 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 20k. Ele tem 30k no caso. Né? Tem isso aqui que é bom pra caramba, né? É Promotion Stone. É muito bom. Tem uns personagens aqui. Que é o que eu vou pegar. Eu vou pegar aqui, sei lá. 5k. Nossa. 5k já foi metade do negocinho. Eita, então, calma lá, parceiro. Ainda não. Nossa. Foi todinho o negócio aí também. 3k, né? Eu comprei 5k. Foi quase tudo embora. Aqui. Isso aqui é bom, né? Pra mim evoluir os personagens. 5k. Será que eu tenho 5k? Pronto. 5k tem. Né? É. Tá bom, cara. Mas tem o Wine Bottle. Não vou comprar ainda. Porque eu não sei como é que vai. Como é que vai ser o meu progresso lá. Né? Como é que vai ser o meu progresso. Cadê? Ó. Tinha o 7 dessas aqui. Vamos abrir logo. Esse 7 aqui. Essa enrolação. Pronto. Toma. 7. Eu venho aqui. No. Cadê? É. No Hero Soul Shop. E vou comprar os que faltam, né? Comprar os 7 estrelas aqui. Vamos comprar esses aqui. Só 3. Depois eu consigo mais. Uhum. Agora a gente pode evoluir os personagens, né? Já pode evoluir. Por exemplo, aqui o meu... Doflam... Eita. Meu Doflamingo eu já posso evoluir, ó. Viu? Ó. Né? Acho que o... Não. Dá, não dá. Falta 2. Mas pra isso a gente vai comprar lá os... Os itens, né? E vai ver o que a gente consegue ganhar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa aquele likezão brabo. E até a próxima. E não esqueçam. Aqui nesse canal eu testo o drop. E vocês vão saber se vale ou não a pena. Tchau!